Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quinto-feira, vou gravar o Diário da Dieta para vocês. Espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito. Se é novo, seja muito bem-vindo e vai acompanhar o meu dia. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal. 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 Eu tenho batata, eu tenho cenoura. Agora são meio dia e cinquenta e oito. Meio agora, gente. Estou fazendo pão de queijo. Então esse vai ser o café da tarde, tá? Vou comer pão de queijo. A gente vai assistir filme. Então é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês como ele ficou lindo. É só, gente, os pão de queijo. É só, gente, os pão de queijo. O pãozinho aqui, gente, ó, com... Eu põe... Passei um pouquinho de queijo, um ovinho mexido, meio feito. Não põe óleo, nada, tá? E uma laranjinha. Agora são... sete e quarenta e cinco. Estou tomando aqui meu tererê. Agora são oito e vinte, tá? Eu tomo umas três vezes o copo, esse copo aqui. Porque depois ele começa a amargar, sabe? Fica ruim. Eu não gosto, não. Mas é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá bom? Esfoliar da dieta. Não gravei muito, mas alimentação mesmo. A gente tá assistindo muito filme, então a gente fica praticamente assistindo o filme para a tarde. Aí depois a gente fica lá fora. Enfim, não tem muito o que fazer, não. E é isso aí, gente. Deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Tchau.